O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jonathan Vita. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Jonathan Vita e sou professor de direito tributário, advogado, contador, conselheiro do CAF, conselheiro do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas e estou aqui no Saber Direito para falar sobre fundamentos da tributação internacional. Esse curso será dividido em vários módulos diferentes e dentro desses módulos a gente vai abordar os fundamentos do direito internacional, genericamente falando. Vamos ter duas aulas sobre direito internacional tributário, uma aula sobre planejamento internacional tributário e uma aula sobre direito tributário internacional. Primeiramente, eu queria dizer que esse curso, apesar de aparentemente ser muito difícil, um assunto fora desse sistema de referência dos alunos de graduação, ele é muito importante. Ele é muito importante porque o direito internacional tributário e o direito tributário internacional são o futuro do direito tributário. As mudanças dos sistemas jurídicos tributários, elas são muito constantes, são muito semelhantes. Os sistemas tributários tendem a tentar competir para encontrar justamente novas formas de atrair bases tributárias. Então, dentro desse contexto, estudar justamente o direito internacional tributário, estudar justamente o direito tributário internacional, estudar esse direito comparado, é muito importante. E é muito importante para compreender esses grandes movimentos que existem nos sistemas jurídicos internacionais. E, justamente para isso, o direito tributário internacional funciona. Ele é extremamente importante para compreender esse grande pano de fundo, que é essa disputa entre sistemas para atrair essas bases tributárias. Mas ainda, estudar o direito internacional tributário é estudar o quê? É estudar o direito chamado direito internacional público e estudar o direito internacional privado. E, estudando isso, o que ocorre? Estudando o direito internacional público, se estuda o quê? Se estuda como os tratados são produzidos, como eles funcionam, como eles são interpretados, como o direito internacional se propaga. E o direito tributário internacional e o direito internacional tributário permitem, justamente, uma casuística muito grande. Por quê? O Brasil tem poucos tratados em matéria tributária, mas o Brasil tem mais de 30 tratados internacionais. A Inglaterra, por exemplo, tem mais de 100. A Holanda também tem mais de 100. Então, dentro desse contexto, imaginem como estudar esses vários tratados diferentes, como estudar esses vários textos internacionais diferentes, a partir de uma única matéria, que é o direito tributário. Da mesma forma, não só se esgota aí esse grande pano de fundo do chamado direito internacional público, também se tem o quê? Também se tem grandes conflitos entre os tratados internacionais, grandes problemas em sua aplicação. E dentro desses problemas da aplicação, se tem o quê? Se tem, justamente, conflitos de qualificação, que são temas clássicos do chamado direito internacional privado. Então, o direito internacional tributário é uma plataforma que permite um estudo de uma gigantesca casuística do direito internacional público e também de uma grande casuística do direito internacional privado. Porque os grandes conflitos de qualificação são estudados justamente quando se estuda esse direito internacional tributário. E para, justamente, fazer isso, o que é que se deve fazer? Se deve estudar o direito internacional. Então, antes de tudo, essa aula tratará de temas básicos do direito internacional. Dentro dessa primeira parte, desta primeira aula, nós vamos estudar o quê? Vamos estudar um pouco como esses tratados são produzidos, qual o nome que se dá a tratados internacionais, quais são as diferenças entre esses nomes e depois como eles são produzidos paralelamente no campo nacional e no campo internacional. Então, o primeiro ponto da aula, após ressaltada justamente essa importância do estudo da tributação internacional, é entender quais são as diferenças entre os vários termos que vocês já escutaram. Entre direito tributário, entre tratados internacionais, desculpe, convenções internacionais, protocolos, convênios, trocas de notas, enfim. Enfim, várias declarações, vários e vários termos que são utilizados dentro desse contexto. Então, quais seriam, de fato, as diferenças entre esses nomes dados a esses textos do direito internacional, a esses textos produzidos dentro do contexto internacional? Será que existe uma diferença de fato? Vários autores, como, por exemplo, o grande internacionalista público Celso de Mello, ele diz que tratados, por exemplo, são textos sem caráter econômico, são textos mais genéricos, são textos que tendem a ter uma transcendência grande. Convenções seriam, aparentemente, mais bilaterais, seriam entre dois estados e não multilaterais como os tratados. Protocolos seriam mais técnicos, protocolos seriam, justamente, mais específicos em seu ato de regulamentar, assim como as trocas de notas. Protocolos também, muitas vezes, têm caráter mais econômico. Então, de fato, existem essas diferenças? Aparentemente, não. Não é isso que eu imagino que seja a grande diferença entre esses termos. Aparentemente, a pragmática do direito internacional fez com que se perdesse essa ideia, se perdesse essa ideia de uma uniformidade temática desses textos. E por que isso? Por que, por exemplo, qual é a metanorma, qual é essa norma superior do direito internacional? É a chamada Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Então, como é que os tratados, nesse sentido, seriam aqueles textos mais genéricos, seriam aqueles textos mais gerais, sem conteúdo econômico? E o próprio tratado que falaria sobre o direito dos tratados é uma convenção. No caso tributário, como veremos mais à frente, a Convenção Internacional é uma convenção bilateral, tem caráter econômico, então veja-se que existe uma divergência temática entre esses dois. Mas ainda, o protocolo de ouro preto, por exemplo, do Mercosul, é um dos textos do direito internacional mais importantes. E é um texto extremamente genérico, multilateral, que permitiu justamente a formação desse bloco econômico. E dentro desse contexto, vejam que essas diferenças de nomenclatura não servem, aparentemente, para nada. Essas diferenças de nomenclaturas desses textos do direito internacional, aparentemente, de fato, são uma discussão estéreo e desnecessária. Mas era importante ressaltar aqui, porque os tratados internacionais em matéria tributária, como veremos mais à frente, eles aparentemente têm nomes diferentes. E esses nomes diferentes vão impactar justamente a nossa percepção sobre esses tratados internacionais. Então, esse recado, essa mensagem, era fundamental aqui. E, dentro desse contexto, vamos passar, então, para como se produzem esses textos do direito internacional. Como eles são produzidos? Como eles são formados? Como eles são constituídos? Independentemente de tomar uma posição monista, uma posição dualista, como veremos mais à frente, quando tratarmos sobre a relação entre esses textos do direito internacional, é importante saber, no direito brasileiro, que é um bom exemplo do chamado sistema belga, de criação e incorporação dos tratados a uma ordem jurídica nacional, como o Brasil reage justamente a isso. E qual, e como funciona isso? Quais são os passos necessários para isso? Primeiramente, é importante dizer que o direito brasileiro nada traz sobre isso. O direito brasileiro não tem, na Constituição, por exemplo, um conjunto de regras específicas para dizer como são ou não são produzidos os tratados internacionais. Existem normas esparsas a respeito do assunto. Combinando essas normas esparsas com, justamente, a chamada Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, que eu mencionei há pouco, aparentemente se criou uma forma jurídica de produção dos tratados no direito brasileiro, que é regulada por textos infranormativos do Senado Federal, que é quem, de fato, dispõe a respeito do assunto. Mas nada, por exemplo, na Lei Complementar 95 e 98, que estabelece o processo legislativo, diz a respeito do assunto. E dentre os vários passos necessários à produção desse texto internacional, dentre os vários passos necessários para a incorporação desses textos no direito brasileiro, como isso acontece. Qual o primeiro desses passos? O primeiro desses passos, que acontece em qualquer lugar, é negociar. Então, o primeiro desses passos é, temos pessoas diferentes que tendem a representar países diferentes, técnicos, não técnicos, ministros das relações exteriores, ministros da fazenda, técnicos da fazenda, enfim. Temos uma miríade de pessoas que participam dessas negociações. E essa é a grande primeira etapa de um tratado internacional, negociar. E essa etapa se dá no plano internacional. Qual a segunda etapa que segue justamente essa primeira? Essa segunda etapa é a etapa da chamada assinatura. Assinatura, e não devemos aqui confundir assinatura com ratificação. São termos completamente diferentes. O que é assinar um tratado internacional? Assinar um tratado internacional é fixar os termos da negociação. Então, negocia-se esse tratado internacional e, após essa negociação, disse, esse é o texto para ser ratificado pelas duas nações. Por quê? E por que se assina esse texto e por que se fala em ratificação posterior? Porque há países como o Brasil em que não existe a chamada liberalidade plena do executivo na condição de representante de chefe do executivo, de chefe de Estado. E dentro desse contexto, há uma necessidade de fixação justamente de parâmetros para essa ratificação posterior. Não existe, por exemplo, no sistema americano, o que se chama de fast track, que é uma autorização prévia para a ratificação dos tratados, coisa que não existe, por exemplo, no direito brasileiro. E dentro desse contexto, esse segundo passo, assinatura, é um passo fundamental. O terceiro passo, dentro desse contexto, é o passo que temos aqui no Brasil em matéria tributária. em que a gente tem um pano de fundo muito interessante e muito peculiar. Porque a Constituição brasileira, no seu artigo 49, inciso 1º, estabelece justamente a competência do legislativo para atuar em matéria internacional, autorizando ou não autorizando que o executivo ratifique um determinado tratado internacional. E essa autorização somente existe quando há o quê? O que se chama de ônus econômico, ônus financeiro ou ônus ao Brasil. E dentro justamente dessa circunstância em que todos os tratados em matéria tributária representam, de alguma forma, ônus para o Brasil, todos os tratados em matéria tributária devem justamente ter um decreto legislativo autorizativo da ratificação. Outros tratados diferentes dos tratados em matéria tributária são os tratados de direitos humanos. E aí temos um procedimento completamente diferente, porque o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, estabelece justamente um procedimento diferenciado, inclusive com aprovação diferenciada. Então, em matéria tributária, por força do artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal, tem-se justamente a necessidade de que haja uma autorização legislativa. E essa autorização legislativa vem sob a forma de um decreto legislativo. Posteriormente a isso, ocorre novamente no plano internacional o que se chama de ratificação, o ato de ratificação, em que esse pleno e potenciário, dentro daqueles limites da ratificação, ele justamente permite a ratificação desse tratado no plano internacional. E, posteriormente a isso, o último passo da incorporação desses tratados ao direito brasileiro se dá com o decreto presidencial, por força justamente do artigo 84, inciso 7º e inciso 8º da Constituição Federal. E agora vamos passar para a nossa pergunta. Oi, professor, tudo bom? Meu nome é Camila Brasil e eu queria saber qual é o processo de internalização dos tratados internacionais? Obrigado pela pergunta, Camila. Como eu vinha construindo o raciocínio, essa pergunta veio em um momento fundamental, que é o momento de entender quando esse tratado, de fato, ingressa na ordem jurídica brasileira. E ele somente ingressa, essa internalização do tratado somente ocorre, diferentemente do que outros doutrinadores imaginam, a partir justamente do decreto presidencial. Sem decreto presidencial, no caso de tratados, obviamente, em matéria tributária, não existe justamente tratado internalizado no Brasil. Agora vamos falar justamente sobre as relações entre leis internas e leis internacionais. Como essas relações ocorrem? Quais são os desdobramentos necessários dessas interações? Quais são os desdobramentos dessas diferenças de percepção entre leis internas e leis internacionais? E como isso impacta o direito brasileiro? Aqui, antes de tudo, é importante dizer que o Supremo Tribunal Federal vem justamente trazendo formas diferentes de apreciação dessas relações entre direito interno e direito internacional. Porque a grande doutrina internacionalista sempre se dividiu em dois grandes grupos, a partir de Kelsen. Os monistas e os dualistas. E dentro dessa composição monismo-dualismo, os vários autores tratam sobre monismo moderado, monismo não moderado, dualismo moderado, dualismo não moderado, dualismo com prevalência de lei interna, dualismo com prevalência do direito internacional, várias subclassificações diferentes. Agora, eu acho que é o momento de entender essas subclassificações. É o momento de compreender que dentro dessas subclassificações, o que de fato acontece é que os direitos internos, aparentemente, eles delimitam o que é o direito internacional e como é que se dá a sua relação com o direito interno. E aparentemente, dentro da minha visão, obviamente, o Brasil tem justamente um dualismo. Porque existe claramente uma diferença entre direito interno e direito internacional. E, mais ainda, aparentemente, esses direitos são diferentes entre si. Eles possuem validades diferentes. Tanto é assim que, em muitos casos, existe revogação de um tratado internacional e ele continua sendo válido dentro do direito interno. Em outros casos, ele é válido perante o direito interno, mas não tem validade ainda internacional ou não tem mais validade internacional. E, dentro desse contexto, cria-se justamente um dualismo. Cria-se o quê? Uma separação entre ordem interna e ordem internacional. O que é completamente diferente da ideia clássica do monismo, em que você tem ordem interna e ordem internacional como sendo uma única ordem jurídica. Então, a posição que se toma aqui é que o Brasil adotou e recriou um sistema dualista. Dualista, agora, com qual prevalência? Essa é a grande questão. Dentro desse exemplo, é importante dizer também que a União é o único ator internacional do Brasil. Não existe outro ator. Não existe outra pessoa que pode ratificar. Não existe outra pessoa de direito interno, nem o legislativo, nem o judiciário, nem o legislativo estadual, ou o executivo estadual, ou o executivo municipal, que podem justamente atuar no plano internacional. E, com isso, agregando-se isso à ideia de monismo ou dualismo, tem-se um problema que se repete dentro do sistema brasileiro, que é como textos do direito internacional se relacionam também com a legislação municipal e com a legislação estadual. Então, essa relação, por exemplo, no direito tributário é muito interessante. E é muito interessante por quê? Porque o direito brasileiro tem o que se chama de impossibilidade de concessão de isenções. A União não pode conceder isenções dos tributos estaduais e municipais e nem os Estados podem conceder isenções e tributos municipais. E como isso ocorre? Em matéria internacional, em que os tratados são de competência exclusiva da União, ou seja, o chefe de Estado, presidente da República, atuando enquanto chefe de Estado, ele negocia internacionalmente e como é que ele daria uma isenção ou não daria uma isenção chamada isenção heterônoma dos tributos estaduais e municipais? Isso não ocorre. A vedação às chamadas isenções heterônomas, como eu disse, em que a União dá dos tributos dos Estados e municípios e os Estados dariam isenções e tributos municipais, isso não ocorre em matéria internacional. Por quê? Porque não existe competência para que os municípios ou Estados atuem na matéria internacional. Então, dentro desse contexto, quando a União, por exemplo, e aí tem-se o clássico exemplo do bacalhau no GATT, que é o acordo que veremos mais à frente, que é o General Agreement on Trade and Tariffs, esse acordo internacional, acordo sobre o comércio internacional, que antecedeu a criação da OMC, dentro desse acordo internacional, há, por exemplo, a isenção do bacalhau. E essa isenção não é uma isenção heterônoma. Por quê? Porque só o único sujeito que tinha competência para lidar com a matéria internacional era justamente o presidente da República, enquanto chefe de Estado, produzindo leis nacionais, não leis federais. Então, aqui fica claramente definida a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. Então, partindo mais à frente, para entender essa relação entre leis internas e leis internacionais, leis internas e textos de direito internacional internalizados, porque a disputa não é entre o tratado internacional e a lei interna, é entre o tratado internacional, da forma que ele foi internalizado pelo decreto presidencial, e essa lei interna. E, dentro desse contexto, é importantíssimo e fundamental entender justamente que, quando se fala em relação de lei interna e lei internacional, precisa-se identificar o quê? Precisa-se identificar se existe hierarquia entre esses textos, precisa-se identificar se existe solução de antinomia entre esses textos, ou se trata caso de revogação. E é isso que vamos compreender agora. E temos, como muito importante e muito fundamental, dois paradigmas do Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles é o Recurso Extraordinário 80.004, de 1977. E, mais atualmente, temos um voto paradigmático do ministro Gilmar Mendes no RE, Recurso Extraordinário, 460.320. E por que esses dois votos são tão paradigmáticos? Eles são paradigmáticos, primeiro, porque, no RE 80.004, o Supremo Tribunal Federal muda de postura. Ele muda de postura ainda sob a ege da Constituição anterior, mas ele muda de postura entendendo a relação entre direito interno e direito internacional, dizendo que, até ali, o Supremo entendia que existiria prevalência do direito internacional. E, a partir daqui, de 1977, existe prevalência do direito interno. Então, nos conflitos normativos em que surge uma lei posterior brasileira contrária a um tratado internacional, existe o que se chama de Treaty Override, ou seja, o tratado é revogado pela lei interna, obviamente, se elas forem de mesma hierarquia. E, dentro dessa concepção, o Supremo Tribunal, justamente, mudou de posição a partir de 1977, o que não será necessariamente verdadeiro para a matéria tributária, como veremos mais à frente. E o caso do RE 460-320 do ministro Gilmar Mendes? Por que ele é tão importante? E é apenas um voto. O processo não foi concluído. E nem precisaria ser concluído para que esse voto fosse paradigmático. Por quê? Porque lá, toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, principalmente do STJ, ela foi recapitulada e recompilada pelo ministro Gilmar. E, com essa compilação, vários padrões de comportamento foram encontrados. Vários padrões de comportamento no ato do julgar do Supremo Tribunal Federal e desses tribunais superiores foram encontrados. E, dentro desse contexto, sem tomar posição, é necessário, justamente, investigar essas relações, como eu disse, entre direito interno e direito internacional. Então, vamos, a partir de agora, investigar essas relações. Obviamente, focalizando na matéria tributária. Porque, se focalizarmos na matéria de direitos humanos, por força, justamente, do citado artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, eles teriam caráter supra-legal. Então, entendendo as grandes teses. Antigamente, se tinha uma prevalência pura do direito internacional em relação ao direito interno. normalmente, através de uma ideia da diferença entre lei especial e lei geral. Então, antigamente, havia uma discussão em que se dizia que os tratados internacionais prevalecem porque eles são especiais em detrimento das leis gerais, que seriam as leis nacionais. A segunda ideia é uma ideia de que essa especialidade seria encontrada ou seria configurada através de uma divergência de base entre tratados-contrato e tratados-normativos. E aí, foi essa tese que o STJ seguiu durante um determinado período de tempo e é muito criticada pelo ministro Gilmar. E aqui, me acosto ao ministro Gilmar, justamente para criticar essa divisão entre tratados-contratos e tratados-normativos. Porque falar em tratados-contrato, falar em tratados-normativos é algo que não faz muito sentido. Por quê? Se os textos de direito internacional, como vimos antes, necessitam de assinatura, necessitam de um acordo de vontades e seguem o chamado princípio da pacta sum de servanda, ou seja, todos os pactos, todos os contratos devem ser respeitados, todos os tratados internacionais, então, seriam tratados-contrato. E todos os contratos fazem o quê? Como diria o adagio do direito civil, que foi positivado no direito brasileiro, tratados fazem, ou contratos, desculpe, fazem leis entre as partes. Então, eles são normas entre as partes. então, todo o contrato teria caráter normativo. E mais ainda, falar em tratados normativos de outro lado é falar em tratados multilaterais, mas mesmo assim existe um acordo de vontades e existem contratos que são multilaterais, que estabelecem direitos e deveres recíprocos no plano internacional entre esses estados. então, falar de uma diferença estrutural entre tratados-contratos e tratados-normativos como sendo coisas completamente separadas é algo que não se pode considerar. Então, passemos agora à análise de outra tese para justamente dialogar com essas diferenças entre tratados internacionais e leis nacionais. E qual a tese? E essa é a tese que, por exemplo, eu adoto. Esses tratados internacionais possuem competência diferente em relação às leis internas. É uma questão de competência. Como eu disse antes, se falamos sobre dualismo, se falamos sobre uma ideia de leis internas e leis internacionais distintas entre si, falamos aqui de competências diferentes. A competência para o direito internacional é diferente da competência para o direito interno, porque falamos de um lado de leis nacionais, falamos de um lado de competência exclusiva da União enquanto representante política do direito público internacional brasileiro, e falamos de outro lado de leis internas, leis federais, leis estaduais, leis municipais, enfim, leis que têm um caráter completamente diferenciado. Então, não se trata de colocar diferenças hierárquicas entre essas leis, mas sim de colocar competências diferentes que não dialogam entre si, ou seja, cada texto jurídico desses tem um ramo de competência diferenciado. E agora vamos justamente para a próxima pergunta dessa aula. Olá, professor, meu nome é Jéssica Leandro e a minha dúvida é, existe alguma hierarquia entre direito interno e direito internacional no caso da matéria tributária? Jéssica, muito obrigado pela pergunta. Como eu falei antes, temos diferenças de competências, mas a matéria tributária é uma matéria especial. E é uma matéria especial por quê? Porque temos o artigo 98 do Código Tributário Nacional e esse artigo 98 do Código Tributário Nacional estabelece que, em qualquer hipótese, os tratados internacionais em matéria tributária, eles permanecem em detrimento das leis internas que, por ventura, sobrevierem a eles. Ou seja, não se trata novamente de falar de hierarquia, se trata de competência diferente. E, aparentemente, o artigo 98 do CTN, do Código Tributário Nacional, fez justamente isso. Vamos passar para a terceira parte de nossa aula, que trata sobre tributação internacional e, mais especificamente, hoje, sobre fundamentos do direito internacional. E, passando já hoje sobre hierarquia, relações entre tratados de direito interno, sobre a forma de criação de tratados internacionais, vamos passar agora a compreender justamente a validade, vigência, eficácia dos tratados internacionais, compreender a função do decreto legislativo no direito brasileiro e entender justamente a vigência condicional, como isso acontece, como acontece, de fato, a denúncia dos tratados internacionais. Então, tendo compreendido que tratamos de uma ordem dualista, é nítido e simples entender que temos dois grandes eixos, o eixo do direito internacional e o eixo do direito interno. E esses eixos não se comunicam entre si. Problemas de interpretação, problemas de conflitos entre tratados internacionais serão resolvidos sob um sistema de competência internacional. Problemas de ordem interna, relação entre tratado e ordem interna de um determinado país, tratado no sentido de tratado internalizado e ordem interna de um determinado país, serão resolvidos no direito interno. Então, existe o que eu chamo, pelo menos, de validade biforme e vigência biforme. Então, o que é validade biforme? O que é vigência biforme? Validade é relação de pertencialidade. Então, um texto de direito internacional ratificado e produzido de acordo com aqueles critérios da Convenção de Viena sobre os direitos dos tratados será válido no plano internacional. E os tratados em matéria tributária, por exemplo, no direito brasileiro, serão válidos quando tiverem o decreto legislativo autorizativo, tiverem a ratificação e depois tiverem o quê? O decreto presidencial na ordem jurídica brasileira. Então, aquele decreto nacional que internaliza aquele texto na ordem jurídica nacional cria uma validade nacional e no plano internacional aquele tratado tem sua validade também no plano internacional. E mais ainda, o que de fato acontece é que muitas vezes o Brasil, por exemplo, pode não estar vinculado na ordem jurídica interna a um determinado tratado internacional, entretanto, ele poderia, por exemplo, ser processado no âmbito internacional a respeito de um descumprimento justamente de um tratado, como acontece, por exemplo, dentro daquelas exposições do pacto de San José da Costa Rica que tratava sobre a prisão do depositário infiel. É óbvio que na matéria tributária isso não acontece. Não existe um tratado ou um tribunal internacional, um tratado que preveja, no caso, um tribunal internacional que vá discutir sobre problemas da matéria tributária. E isso é uma das grandes deficiências como veremos mais à frente dos tratados de matéria tributária. mas não temos de fato aqui como coagir um Estado internacionalmente para que ele atue ainda que sua legislação interna tenha dentro da nova orientação obviamente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro revogado aquele dispositivo. É óbvio que isso não aconteceria em matéria tributária mas em outras matérias. Então dentro desse contexto se visualiza o que? que essas validades não são vinculadas entre si. A partir do momento em que o texto do direito internacional é produzido é ratificado e é válido na ordem internacional e a partir do decreto presidencial esses textos ganham vida própria. Tanto é assim que ele poderia ser revogado por um dispositivo no direito interno brasileiro. então dentro desse contexto é bom também entender que esses tratados eles têm possibilidade de produzir efeitos na ordem internacional que são diferentes dessas possibilidades na ordem interna. Isso é o que se chama de vigência. Então essa vigência assim como a validade e a vigência depende necessariamente da validade esses textos têm poder para a produção de efeitos distintos. e isso acontece porque muitas vezes os tratados internacionais são internalizados ou seja existe a ratificação no direito internacional mas aquele texto ainda não entrou na ordem jurídica do Brasil pelo decreto presidencial e muitas vezes o Brasil está vinculado na ordem internacional e ainda não está vinculado na ordem interna. Então a vigência desse texto é plena na ordem internacional mas ainda não é na ordem interna e pode ocorrer o contrário pode ocorrer que esse tratado tenha sido denunciado por alguma das contrapartes e seja não mais válido na ordem internacional e ainda seja válido na ordem brasileira porque o decreto presidencial posterior ainda não saiu e essa palavra denúncia que eu usei ela é muito importante porque se eu falei de ratificação no plano internacional e ratificação no sentido brasileiro seria semelhante a ideia de promulgação que a palavra inclusive utilizada pelo decreto presidencial do outro lado temos o que denúncia e o que é denúncia denúncia é revogação no plano internacional e por que então é tão importante esse termo denúncia e por que falar nessa terceira parte da aula sobre decreto legislativo justamente porque temos uma peculiaridade interessantíssima o direito brasileiro não mudou substancialmente entre as constituições na forma de internalização dos tratados internacionais entretanto houve uma mudança a partir da constituição de 1988 do papel do decreto legislativo então eu disse na primeira parte da aula que o decreto legislativo é autorizativo ou seja dá os limites para a ratificação de um determinado tratado internacional mas até a constituição de 88 o que havia era o decreto legislativo ele dava na realidade não só poderes para ratificar ele silenciava sob poderes para denunciar e isso criou uma situação peculiar e muito interessante porque a partir de 88 os decretos legislativos eles trazem justamente um novo artigo e esse novo artigo e vocês podem verificar isso por exemplo nos tratados internacionais para evitar dupla tributação que até 88 o decreto legislativo era um e depois passou a ter a necessidade para denúncia do decreto para denúncia desculpe do tratado internacional em matéria tributária e também para qualquer modificação também de autorização legislativa ou seja há uma percepção mais ampla de que tanto quando a a ratificação como quando há denúncia existe ônus para o direito para a nação brasileira aquele ônus do artigo 49 inciso primeiro da constituição e dentro desse contexto o decreto então legislativo ele passa também a ser necessário para a denúncia dos tratados internacionais mas falar sobre esse aspecto do decreto legislativo também não esgota o problema por quê porque no caso brasileiro e a casuística do direito tributário ela é importantíssima por conta disso temos uma situação mais anônima ainda mais peculiar por quê os tratados que foram ratificados até 1988 que seguiam aquele decreto legislativo anterior eles passaram em alguns casos como por exemplo o caso Brasil Portugal a serem denunciados na ordem jurídica posterior na constituição de 1988 após a constituição de 1988 quando já se tinha uma modificação dessa função do decreto legislativo e interessante é que no caso da denúncia do tratado Brasil-Portugal nada disso aconteceu não existia um novo decreto legislativo autorizando o Brasil a denunciar o tratado com Portugal e isso nos idos dos anos 2000 no início da década de 2000 da primeira década dos anos 2000 isso criou uma grande celeuma jurídica temos aí artigos e mais artigos falando sobre o assunto da não denúncia do tratado Brasil-Portugal por que isso não teria ocorrido se existia carta de plenos poderes para autorizar alguém a denunciar como tinha sido especificamente aquele procedimento de denúncia e essa celeuma acabou caindo por terra essa celeuma acabou não tendo muita finalidade prática por que? imediatamente após a denúncia do tratado Brasil-Portugal que tinha sido um dos primeiros tratados ratificados pelo Brasil nos idos do início da década de 1970 houve a ratificação de um novo tratado Brasil-Portugal ou seja todas aquelas vantagens do tratado Brasil-Portugal anterior elas passaram para o novo tratado Brasil-Portugal que inclusive era mais moderno utilizava uma nova versão do chamado modelo da OCDE como veremos mais a frente e dentro desse contexto acabou que sob o ponto de vista pragmático ainda que existissem problemas na denúncia daquele tratado Brasil-Portugal por conta da ausência do decreto legislativo temos um tratado novo em vigor imediatamente posterior ou se existe uma continuidade nos tratados interessantemente temos também o caso da denúncia do tratado não por parte do Brasil mas o Brasil teve um tratado que foi no qual o Brasil foi denunciado o tratado que foi o caso Brasil-Alemanha em que a Alemanha denunciou justamente o tratado e essa denúncia do tratado por parte da Alemanha levou justamente a edição de um decreto presidencial que revogou aquele tratado na ordem jurídica brasileira nesse caso Brasil-Alemanha então não tivemos nenhum problema técnico eu passo para a última pergunta para encerrarmos nossa aula Olá professor meu nome é André Ricardo e a minha dúvida é no caso de denúncia de tratado exige-se qual espécie de veículo normativo para implementar no direito brasileiro André excelente pergunta como eu disse antes e o caso Brasil-Portugal da denúncia do tratado Brasil-Portugal é um caso fundamental que exige-se para a denúncia internalização da denúncia de um tratado o mesmo veículo normativo que deve existir para a internalização desse tratado na ordem jurídica brasileira não pode por exemplo um tratado ser internalizado através de um decreto presidencial como é e ser denunciado e ser denúncia ser veiculada no sistema brasileiro através de um ato declaratório executivo como foi o caso Brasil-Portugal então quando existe a denúncia de um determinado tratado essa denúncia é internalizada através de um decreto presidencial e deve existir simetricamente um novo decreto presidencial para veicular essa denúncia quer o Brasil seja denunciante quer o Brasil seja denunciado no direito brasileiro então continuando temos aqui uma situação muito peculiar e muito interessante saber quando os tratados são válidos vigentes e eficazes na ordem jurídica brasileira significa entender em qual momento temporal em quais marcos temporais serão utilizados para a aplicação daquele tratado e não é somente para a aplicação no caso concreto não é somente para entender qual o tempo do fato jurídico tributário ou o tempo no fato jurídico tributário mas sim para entender que essas marcas temporais têm impactos econômicos fortíssimos por exemplo temos aqui no direito brasileiro um exemplo claríssimo em que se considerarmos por exemplo que o tratado internacional ele começa a ser vigente e a ser válido no momento do decreto legislativo se ele começa a ser vigente ou ser válido no momento do ato de ratificação ou no momento do decreto presidencial como eu defendi e continuo defendendo se vai se aplicar uma regra por exemplo da privatização da Telebrás a Telebrás foi privatizada nos idos da década de 90 e ali por exemplo havia dúvidas na apuração do ganho do capital quando é que esse ganho do capital vai estar submetido e vai estar limitado pelos dispositivos dos tratados internacionais como isso vai ocorrer em qual desses momentos históricos eu tendo a dizer que os tratados somente serão aplicáveis pelos órgãos brasileiros órgãos brasileiros entendendo judiciário executivo e executivo principalmente no caso da Receita Federal no momento em que houver o decreto previdencial presidencial e esse decreto presidencial normalmente em conjunto com os tratados internacionais ele traz momentos específicos a sua aplicação por quê? porque o Brasil tem no sistema tributário brasileiro o princípio chamado princípio da anterioridade e esse chamado princípio da anterioridade ele diz que uma lei tributária somente pode ser aplicada depois de ter sido criada no primeiro dia do exercício posterior ao qual ela foi produzida e no caso dos tratados internacionais isso também é válido e mais interessantemente no caso de denúncia isso também acontece então essa ideia de um princípio geral de previsão nas relações internacionais e previsão em matéria tributária ele acontece tanto nos tratados internacionais como no direito brasileiro tanto para a aplicação dos tratados internacionais como para aplicação no direito brasileiro e finalmente lembrando um ponto também muito importante tratados internacionais dentro da minha ótica não são leis quando são internalizados eles são tratados internacionais internalizados eles têm a partir daquela ideia de competência que eu estabeleci eles têm justamente força normativa própria então não se aplica aqui uma ideia de que os tratados internacionais são leis ordinárias leis complementares ou o que quer que seja tratados internacionais internacionalizados são tratados internacionais internalizados e com isso quero aqui deixar palavras finais em encerramento dizendo que nessa aula tratamos sobre como os textos normativos internacionais são produzidos qual o nome que se dá a eles tratamos também a respeito de como os tratados internacionais se relacionam com leis internas e como eles são revogados como eles são denunciados e a próxima aula que seguirá tratará justamente sobre o direito internacional tributário então o direito internacional voltado para matéria tributária obrigado tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br o Transcrição e Legendas Pedro Negri